Música Boa noite, estamos com mais um plantão criativo no canal Osias 10 Criativas, divulgando os amigos Eu me chamo Osias Eu, Patrícia Almoza, sou do Fogo Boa noite a todos, espero que vocês estejam todos bem Hoje nós vamos divulgar o canal do amigo Thiago Batera Pensem num canal maravilhoso O rapaz toca bateria Ele também faz live Se vocês querem ver uma live animada Vão lá e confira Vão no canal do Thiago Batera Que é top demais, hein pessoal Né Osias? Isso, e se você quer fazer um vídeo com nossos amigos aqui Aparecer aqui no canal Osias 10 Criativas é muito fácil Sim, é só você seguir o Osias Ideias Criativas no Instagram Que é osias.ideias.criativas Segue ele, deixa o telefone do WhatsApp E ele vai divulgar o canal de vocês com muita alegria Porque quem planta? Olha, e com certeza vão participar desse vídeo que tá incrível Olá, me chamo Thiago Batera Thiago Batera Playdrams Quero convidar você para vir conhecer o meu canal É um canal de música voltado para estudos de bateria Tem louvores Tem lives de divulgação de canais E muito mais Em parceria com o meu amigo do canal Osias Ideias Criativas Eu convido a você para vir me visitar Visite Thiago Batera Playdrams Que Deus abençoe Um ótimo abraço Aí, agora de São Paulo a gente vai lá para a Aparecida do Norte Nosso amigo Leandro Henrique Leandro Henrique é um rapaz super show Vocês vão amar conhecer o canal dele Lá, ele compõe músicas e louva Com aquele jeitinho descontraído, meio rap Tudo de bom, hein? Vocês não vão se arrepender, pessoal A gente brinca aqui, mas né Osias? É super maravilhoso mesmo O cara, além de cantar e compor Ele evangeliza Usando a voz e o talento que ele tem Vai muito longe, é um canal de sucesso Vamos conferir esse vídeo? Vale muito a pena, hein, pessoal? Vão lá, confiram Se inscrevam Deixem o joinha ativado E vão para o vídeo dele agora, né Osias? Com certeza Salve, salve, galera Prazer, licença aqui Antes de me apresentar Quero agradecer o convite Dessa parceria Lado a lado, nosso grande amigo Zia Obrigado pela confiança Quem luta alcança Você sabe qual é que é O livro que fala um pouco de mim E mais de Jesus de Nazaré Está aqui Caminhas da Fé O Senhor me inspirou Tudo é possível, é só crer Uma das práticas que amo fazer É escrever E quem diria Hoje tem uma honra de aparecer No canal do nosso grande amigo Osias Satisfação Tamo junto nessa jornada Meus irmãos Se você gostou Deixe o like Comendo daí E encerro Dizendo Jesus é a salvação Agora a gente vai lá para Paraíba Conhecer uma amiga fantástica Né amor Vamos lá sim Vamos lá sim Vamos para Paraíba Conhecer a nossa amiga Ruti Arte com resina Pensem num canal maravilhoso Minha amiga linda Abençoada Ruti Eu já sou amiga dela Porque eu falo para vocês Ela posta vídeos lá Pessoal Vocês tem que conferir Ela faz também ao vivo Porque quem sabe Faz ao vivo Artes com resina Pense na artista Que nós temos aqui No nosso canal Também né Osias E as ideias Com certeza E ela posta também Um lugar incrível Lá onde elas moram Lá Umas praias maravilhosas O qual eu vou passar A minha segunda lua de mel Lá em Paraíba Vão lá Confira o vídeo Da nossa grande Estimada amiga Ruti Vale muito a pena Vocês conferirem É um lugar incrível Um lugar Para mim É um paraíso De lugar Com certeza Vamos ver Esse canal abençoado Se inscreva Compartilha E tamo junto Tamo junto Um grande abraço Uma boa noite Para todos vocês Que chegaram até aqui Com a gente Um beijão E fique com Deus E até mais Até mais Boa noite E esse beijo Olá pessoal Como vocês estão? Espero que todos Estejam bem Então passando aqui Para apresentar Um pouco do meu trabalho Falar sobre Arrute Arte em resina Espero que vocês gostem Vou mostrar aqui Um pouco do meu trabalho E bem por indicação São aqui do Osias Ideias criativas E a sua esposa Maravilhosa A Patrícia Mouros É de tudo Um pouco Então vou mostrar aqui Para vocês um pouquinho Espero que vocês gostem Quem não conhece Quem não conhece o meu canal Corre lá Vê lá Se vocês gostarem Fique Se inscreve Ative o sininho Deixe um comentário E deixe o seu like E bota esse canal Para crescer Vamos lá Ajuda esse canal Para crescer E aí Tá bom Então vou mostrar aqui Para vocês Mais um pouquinho Do meu trabalho Vou começando Com as letras Que eu faço Em resina É isso aí As letras Em resina Ok Olha que lindo Eu amo Esse trabalho Com muita dedicação Com muito carinho Com muito amor Então isso aqui É lindo Essa letra Eu amo Essa aqui é a letra R Também Que é da RUT Arte em resina Que é a letra R Olha que lindo O movimento Lindo Maravilhoso Tudo bem Colorido Bem brilhoso Tem um toque Muito show Isso aqui requer Muita dedicação Muita É Você precisa Ter muitas ideias Né E é isso aí E depois Você vai fazendo E vai acontecendo Aí ó Olha que show Criatividade Né Trabalhando Brincando aí Com as cores Os pigmentos E depois surge As cores aí Perfeitas Tá bom É isso aí Eu gostaria de deixar Aqui pra vocês Um pouquinho Desse meu trabalho Né Pra que vocês Venham conhecer Espero que vocês Gostem Né Seguem lá Né Não deixem de seguir De acompanhar O meu trabalho Você recebe notificações Você ativa No sininho Ok Deus abençoe Aqui eu vim Pela indicação Doas ideias criativas Vamos que vamos Tchau Pra vocês Galera Fui Tchau 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 Tchau